Alguém achou mais um dia para o Deus? O que eu creio é o meu amor da minha glória Olhe para o Senhor, olhe, olhe Olhe, te trouxe aí este homem Para levar contigo a minha luz Pensas tu que eu esqueci de todas as boas palavras que falei a seu espelho? Pensas tu que eu, o Senhor, sou Deus que esqueço e que não falo? Os povos te esperam Prepara-te, homem Porque aquele é pregante, o impido já está no pão Hoje eu, o Senhor Adiando sete anos Das minhas promessas feitas a ti E como prova disso Eu multiplico a minha graça em sua vida Eu multiplico o meu poder em sua vida Eu multiplico a minha unção na família Eu multiplicoину a minha glória Andrei! Eu multiplico Eu tenho a marca da promessa em minha vida e ninguém poderá frustrar os planos seus está escrito nas estrelas pra que todos vejam que o meu Deus não falhará Eu tenho a marca da promessa 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 eu tenho que contar